Olá, amigos do canal Artô Nordestino, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. E você, Fabiana, como é que você tá? Tudo bom? Ah, tá bom, graças a Deus, né? Agora que eu ganhei a ajuda de uma filha de Deus pra me cimentar a minha casa, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Essas pessoas do canal que me ajudam mais na hora que eu precisei, estão me ajudando, né? Graças a Deus, Fabiana. Graças a Deus, que tá dando tudo certo. É. O que Fabiana achou do serviço? E o serviço, Fabiana? Ficou bonito? Você gostou? Ah, é uma bênção de Deus o serviço. Fazer até porque eu tinha muito um sonho mesmo de cimentar a minha casa, né? E eu também, não vou mentir, né? Que eu não tinha condições mesmo, né? Mas eu recebi uma ajuda e graças a Deus que o menino fez o serviço e o serviço mesmo, bem feito mesmo. E ficou bom, né? Graças a Deus. Ficou bom, graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus e essas pessoas do canal que têm me ajudado muito na hora que eu precisei, né? Exatamente. E quem fez a doação foi a nossa grande amiga, Diana Ressurreição, né? Ela que fez essa doação. Ela que é de São Paulo, né? Eu sei. E ela fez essa doação pra você. Agradeço muito a ela, né? Que Deus dê em dobro a ela. E o que é que você diz, Fabiana, pra ela? Especialmente pra ela. Oi, Diana, eu sou muito grata, né? Por você ter me ajudado a ajeitar a minha casa. E eu desejo muita coisa boa na sua vida, na vida da sua família, que Deus vai te dar em dobro o que você me deu, né? E eu sou muito agradecida. Eu sempre esperava, porque eu sei que quem espera por Deus alcança, né? Mas estou muito feliz. Muito grata mesmo. É. E a gente já vai olhar o resultado, né? De como é que ficou. Só que antes, eu lhe faço uma pergunta, Fabiana. A difícil realidade de Fabiana e família. A realidade hoje, Fabiana, de alimento que você está passando hoje. Eu... Assim, eu estou precisando mesmo, né? De alimento mesmo, que eu também... Também estou sem nada, não. Sem nada, né? Mas assim... Mas quem puder me ajudar com a cesta básica, eu agradeço muito. E vamos ajudar, pessoal. Eu sei que neste canal, a gente ultimamente tem passado por problemas difíceis, o projeto Cesta Básica. Ele... Que não chegou mais doações, né? Mas mesmo assim, eu sempre tenho fé em Deus que um dia vai chegar novamente, vai começar a chegar ajudas, né? Um pouco de cada, a gente vai conseguir estar ajudando muitas famílias através do projeto Cesta Básica, que esteve parado. Eu acho que eu perdi as contas de tantos de meses que ele parou, mas ele vai retomar, se Deus quiser. Deus quiser. Ele vai retomar e a gente vai poder ajudar as famílias, né? Assim como a família da Fabiana, a família das famílias que precisam aqui no canal, que vocês sabem quais são, né? E vamos lá, Fabiana, olhar como é que ficou? Vamos lá, olhar. Vejam o resultado. E vamos lá, né, Fabiana? Agora eu vou mostrar aqui para o Arthur, se visto que ficou uma bênção de Deus. É. Eu sou muito agradecida. É uma bênção. Olha aí, pessoal, a felicidade dela. Eu estar com a minha casa encimentada, né? Porque é uma felicidade grande que eu tenho. As pessoas estão muito ansiosas para ver. Pessoal, é porque eu vou mostrar daqui do começo, ó. Está vendo aqui, ó? Aqui não deu para a cozinha, o cimento, tá, pessoal? Mas se vocês puderem ajudar com o cimento e até a mão de obra, que vai ser preciso ser paga também, a gente agradece muito. Ele cobrou, a gente pagou ao seu genro, né? Pagou um valor de 50 reais, né? Ele cobrou um preço bom. Ele passou o dia todo, né, Fabiana? Passou o dia todinho, é porque ele disse que ia cobrar mais pouco, por causa que era para mim, né? Aí também o cimento que doaram, só aqui, pegou duas sacas e meia. O caso que aqui ele teve que engoalear tudo, né? Porque era barro, estava tudo desingual e pegou duas sacas e meia de cimento. Tinha muito buraco, né? Foi. Aí tinha muito buraco. Aí a outra meia saca que sobrou, eu mandei ele colocar lá na frente da casa. É. Porque se deixasse muitos dias abertos, ia ficar pedrado. O cimento perdeu, exatamente. Você agiu corretamente, Fabiana. E está aí, pessoal. Deu para a cozinha aqui, ó. Na casa dela toda, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Quem aí lembra, pessoal, que tinha um buraco enorme ali perto da cama, né, Ralei? Tinha ali perto da cama. E graças a Deus já não tem mais, né? Não tem, não. Graças a Deus. Vocês são agradecidos. Olha aqui, pessoal. Vou filmar aqui de perto para vocês verem, ó. Está vendo? É um piso grosso, mas um piso grosso que ficou muito bom. Fabiana, quando você varre aqui, é bom? Ou solta poeira? Está sendo bom? Está sendo agradável? Está bom. Não solta poeira assim, não, né? Porque aí eu agoei por causa que era cimento grosso, né? Mas só que podia ficar sem alguma poeirinha, né? Aí eu agoei. Entendi. Hoje eu não agoei, não. Entendi. Porque aguando já melhora, né? Uhum. É verdade. E está aí, pessoal. Esse compartimento aqui, ó. Ele está todo acimentado. Aqui na frente da casa dela o cimento que sobrou. Foi meio que rebocado, né? Ali à frente. Foi. À frente aqui da casa. E a gente vai... Está dando para passar por aqui, está, Fabiana? Está. Ele apregou a porta. Foi? Foi. Olha, graças a Deus. Foi seu esposo ou foi seu gênio? Foi. O meu gênio apregou. Olha. Foi só um serviço, só ficou uma benção de Deus. Olha aí, pessoal. Ficou bacana. Toda vida que o Arthur chegava aqui, eu nunca abri a porta. Arthur, a porta está desapegada, né? Porque se abrir, pode abrir a porta e se quebra. Mas ele está assim. Ele se arrumava um pouquinho embaixo, né? Aí ficou... Ficou uma benção de Deus. Ô, meu Senhor. Eu sou tão agradecida. Tão feliz. A minha casa está em cimento, sabe? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E o resultado do reboco é esse, pessoal. E deu para muita coisa, né? Graças a Deus ficou faltando só... Só um pouquinho lá em cima que ficou faltando. Foi. Olha aí, pessoal. O tantinho que ficou faltando. Fabiana, se a gente conseguisse rebocar também... Assim, o restante e também essa lateral aqui, que é uma das laterais que recebe mais chuveça ou é o outro lado? É, que recebe mais chuveça daqui, né? É essa, né? Que a outra já ficasse... Se a gente conseguisse, seria maravilhoso. Maravilhoso, não seria? Seria uma benção de Deus. É. O maior sonho de Fabiana. E, Fabiana, todos aqui do canal sabem do seu maior sonho, que seria ter um terreno próprio seu, para você poder construir uma casa, né? E ter conforto, ter dignidade dentro de um terreno seu e uma casa sua, né? É. Mas você também falou que tem um sonho de, digamos que... Um sonho secundário, porque o sonho maior é o de ter o seu lar digno, a sua casa, o seu terreno. Mas é um desejo secundário, além do sonho. Conta aí para o pessoal, o que você mais deseja nesse momento? O que eu mais desejo nesse momento é terminar o resto da minha casa, né? Por causa que já foi cimentada aqui, o cimento não deu, aí eu queria terminar ali na cozinha e aqui na frente esse restinho aumenta o cimento, aumenta o foralho do outro lado, né? É. Quando a chuva vem, né? Quando a chuva vem, bate assim na parede. Escorre o barro, né? É, escorre o barro, aí quem puder me ajudar com o cimento, eu agradeço muito, né? Estou muito agradecida. Porque o meu sonho mesmo era possuir um terreno, a minha casinha mesmo, né? Mas quem espera por Deus só tem que alcançar, né? Exatamente, porque estando assim, você já vai ter conforto, já vai para os próximos invernos tranquilos, até o seu sonho, porque ninguém sabe, porque só Deus sabe de tudo. Ninguém sabe se vai ser uma coisa rápida, se vai ser demorado. Se for uma coisa demorada, pelo menos a gente já tem a garantia que você está no conforto. Está sem levar chuva, está com a casa rebocada, né? É verdade. Aí é o tempo que a gente vai acumulando doações, né? Esperar aparecer um filho de Deus, uma pessoa, um anjo, para estar ajudando você. É, eu sei que vai aparecer, né? Porque neste canal tem tanta pessoa boa, tem tanta gente que gosta de ajudar as pessoas, e eu sei que nós já estamos no caminho, né? Porque sem essas pessoas, sem o Arthur trabalhando, vindo fazer o vídeo, nós não tínhamos conseguido nada sem a ajuda de Deus, né? E dessas pessoas e dele também, que eu só tenho que agradecer. E eu também agradeço demais a Deus primeiramente, agradeço também a cada um de vocês. Quem puder continuar ajudando aqui a família da Fabiana, a gente só tem a agradecer. Que Deus dê em dobro a vocês, multiplique as bênçãos na sua vida. Eu vou me aproximar aqui um pouco, para vocês verem de um ângulo que pegue aqui, a frente da casa da Fabiana, eu peço que a Fabiana fique mais ou menos aí onde ela está, só para você ver, ó. Espera aí, para os amigos aí do canal verem. Ajude esta mãe de família. E tá aí, pessoal? Não é tão bom você ajudar uma pessoa a realizar o sonho, né? Tá vendo a felicidade da Fabiana? Tá vendo a casa dela já melhorando, ó? Olha o pisozinho, ó. Olha o reboco aqui dando certo, ó. Vamos terminar, pessoal, de ajudar ela, que você não vai se arrepender, Deus vai dar em dobro e multiplicar tudo na sua vida, tenha certeza disso, né? O bem que a gente planta, a gente come, né? E os frutos, só Deus vai saber a melhor forma de abençoar cada um de vocês. Meus amigos, obrigado pela presença de vocês aqui até este momento do vídeo. Se puder deixar o seu like, se não é inscrito, tá aqui passageiramente, aí se puder se inscrever e continuar maratonando, assistindo os vídeos, a gente só tem a agradecer. E ajude, pessoal, a Fabiana, seja com uma cesta básica, seja com qualquer ajuda, 50 centavos, um real, a gente soma, porque a gente já chegou a trazer cestas básicas, Fabiana, somando de pouco, 10 de um, 20 de outro, a gente chegou a trazer uma vez. Eu sei. E eu queria, novamente, que isso acontecesse, né? Porque às vezes as pessoas têm vergonha de doar pouco, mas não faz vergonha. Faz, não. É. E é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Mais alguma coisa, Fabiana? Não, é do jeito que eu falei, né? Estou muito feliz. Eu só tenho que agradecer. Já agradeci, vou dizer de novo, que Deus dê tudo de bom a ela, a Diana, né? E vai dar tudo de bom, em dobro que ela me deu. Deus vai dar em dobro, ela e a família dela, né? Estou muito grata. Graças a Deus, meu Senhor. Estou muito feliz. Um forte abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, Fabiana. Tchau.